O Rio Tejo hoje é uma barreira para muitas pessoas que precisam de se deslocar de forma fluida e rápida numa área metropolitana e numa região que funciona profundamente ligada. A vida das pessoas, a vida das empresas, a vida da economia, a vida social, a vida de lazer, não se compagina em fronteiras administrativas, faz-se em torno de regiões, em torno de aglomerados, dentro de cidades, nas comunicações que se estabelecem. E se nós hoje pensarmos bem, o Rio é muitas vezes uma barreira e não uma estrada. Barreira porque não temos o transporte suficiente, mas barreira também, se pensarmos bem, pela diferença tarifária que hoje temos para se fazer uma deslocação, para se chegar ao barco do lado de lá, para apanhar o barco para o lado de cá e para se chegar cá, ter um sistema tarifário diferente que torna, no conjunto da operação, perceber que a ligação muitas vezes racional é vir de carro pela ponte.